Viz e seve bancada PLP, deputado Francisco de Vasconcelos, a tolheirac, né? Lê Rússi, conferência e imprensa, quarta-feira, né? Deputado bancada PLP, né? A observação bancada toluné, nota catac, atitude presidente do Parlamento Nacional Arão Nui de Jesus da Costa Amaral, lá a zenda plenária da segunda ou terça-feira, né? A nessa tentativa ida, o de boicota funcionamento normal, Parlamento União. Além de, né? Deputado bancada toluné, Mós considera Arão Nui e a capacidade ou de acelerar o projeto de lei importante nessa lei anticorrupção. Mas que lei nirássica e a responsabilidade de comissão a nebetrata assunto justiça no constitucional, envolve Mós deputado Rússi Freitlin, condono pelo Pirássic, Rússi vice-sefe bancada Francisco de Vasconcelos. Amo lá com confiança para o senhor Nui, também para o Rússi Queras, Tempo, o Anhira, a quinta legislatura, ainda não é, Rahu. O Parlamento Nacional, Há tudo o que é das que ataca e a deficiência na casa e o Parlamento Nacional e o funcionamento. Deficiência no público belharé e o Parlamento não é função, não é o legislador. Rússi tinha em 2018, o Parlamento Nacional, se não consegue finalizar a lei importante, não necessário ser a renação, exemplo, lei anticorrupção. O Parlamento lá consegue finalizar a lei importante, nem liu, tijona, tinanrua. Também a incapacidade de presidente do Parlamento, não é, não é, não é, que garante o Parlamento no funcionamento normal, não funciona hoje em dia. O público toma que acompanha, ele lheu, é uma sida, é uma que é segunda, não é, terça, sintoniza, barra de o Parlamento FM 92.9 MHz, não é, teme, não é, não é, mas a maioria, a justiçação plenária do Parlamento União, halodeit no pedido antes da ordem do dia. Também só, também o Parlamento Nacional, a igreja a agenda própria, a sessão plenária será. Também saída, lá, a agenda plenária, mas, também, incapacidade de presidente do Parlamento Nacional, não é, lá, a capacidade de liderança, não é, precisa, vai, ocupa cargo, não é, não é, segundo órgão soberano, não é, mas o Parlamento Nacional. Também, dá-lheu, o comportamento, lá, ou, nesse presidente, esse órgão soberano, não é, não é, mas, não é, comporta, o falha, nesse presidente, bancada, da CNRT. E, agora, eu quero, não é, não é, o deputado, mas, não é, não é, presidente do Parlamento Nacional, é, o funcionamento normal do Parlamento União. O senhor, não é, 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 a sessão plenária. Mesmo, antes, senhora Arão, não era assim, até, tem que atacar, o Parlamento Nacional, continua, funciona, onde todo o governo, no Estado, toma, e a situação, emergência, ainda não. O público, ele, 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 anisei to lady, jimin.